E aí galerinha do canal, trazendo aí a entrada de Raquel, Gabi Castro Vintes do Brasil, galera. Criei ela aí, espero que vocês gostem aí, galera. Se gostarem aí, deixem aí os comentários aí, que eu coloco o caos aí dela aí. E o Moveset e a entrada, aí como a fórmula da entrada, galera. Coloquei a entrada aí com o telefone aí, que ela entra aí na TNA. Ela aí que participou do Tuff Nuff na WWE, mas foi lá pra TNA e ficou um tempo lá. Coloquei essa entrada aí com o telefone, porque na vida real, com as entradas que ela fez na TNA, Ela fez com o telefone.